Um trecho da rua Urbano Vítima, no Parque do Som, em Pato Branco, próximo da Vila Militar, é de chão batido. Por ser assim, a poeira toma conta do lugar. Na verdade, desde que a gente se mudou aqui no bairro, em 2011, teve várias conversas já com o poder público para que fosse solucionado esse problema dessa poeira que existe nessa estrada. E com a última gestão aí, teve uma reunião também sobre isso. E na época falaram que não poderiam arrumar, então ficou acordado que não iria mais passar a patroa, porque quando a estrada fica boa, aumenta a velocidade dos veículos. E com a poeira que fica, a terra solta ali, a poeira vai mais longe ainda sobre as casas. Então, estava sendo cumprido esse acordo, mas essa semana aí o poder público resolveu patrolar a estrada. E coisa que aumentou o nosso problema que já temos aí com a sujeira. Com o trânsito intenso, o problema se torna ainda maior. Moradores relatam os incômodos enfrentados com o pó. O pessoal do bairro, do grupo aqui, Parque do Som, relata esse problema. Não é somente as casas que estão próximas à estrada, porque o vento leva essa poeira longe. Então, o pessoal de quarteirões longe aqui da estrada, também relata que quando é patrolada a estrada, aumenta o problema da sujeira nas casas. Faz nove anos que a gente mora aqui. E já é o terceiro prefeito que vem aqui e bate no peito e diz que vai resolver a situação. Mas como vocês podem ver aí, ainda por cima eles patrolam e quando está um pouco demais, eles vêm aí e molham, daí fica pior ainda. Porque daí os caminhões passam e vem a poeira, o barro para cá, daí quando começa a secar, vira no inferno isso daqui. Seu Júlio explica ainda, não se tem tranquilidade para abrir as moradias, e muito menos secar roupas. Então a gente está indignado com isso e a gente espera uma solução. Porque a gente não aguenta mais. Se eu pudesse mostrar o forro da minha casa, quando eu vim morar para aqui, o forro era limpinho. Agora, acho que dá uns três dedos de poeira em cima. Fora que a gente tem rinite e outras coisas. As mulheres todas aí, as donas de casa, as roupas, tem que lavar roupa, tem que adivinhar o dia que vai dar a poeira, não vai dar. O que todos esperam é uma solução para o problema que vem tirando o sossego há anos. Quando a gente teve algumas conversas aí com a prefeitura, eles haviam alegado que tinha problemas na justiça dessa estrada e por isso que eles não poderiam asfaltá-la, né? E o problema era com o proprietário da lavoura aqui da parte de baixo. Mas a informação que nós tivemos aí do proprietário dessa lavoura é que esse problema judicial já foi resolvido e que a prefeitura está liberada para poder fazer o asfalto aqui nessa parte da estrada. Então, foi informado isso com a prefeitura também, mas até agora não vemos nenhum tipo de ação deles para que isso seja feito para solucionar de vez esse problema que nós temos. Nós procuramos o prefeito Robson Cantu para saber o que está sendo feito por parte do poder público para resolver o problema. Aquela rua não é do município de Pato Branco. Foi uma invasão que o município teve numa propriedade particular. Isso existe um processo contra a prefeitura. A prefeitura eu estou tentando resolver. Já chamei toda a família Bonetti, a família Camosato. Estamos chegando a um acordo. Acho que se Deus nos ajudar, em poucos dias vamos ter uma solução e vamos asfaltar. O problema não é rua da prefeitura. É uma rua particular e eu não posso asfaltar. Inclusive, eu tentei colocar um maquinário lá para tentar dar uma arrumada. Tivemos alguém que foi na promotoria e denunciou. Saindo, então, esse processo judicial, tudo deve correr ainda este ano. Aí sim o município consegue fazer o asfalto, então. Tem que correr entre, no máximo, em 60 dias nós solucionarmos, se Deus quiser. E se é possível, nós vamos fazer. Tudo o que é para mim fazer, estou fazendo. Inclusive, hoje, às 13h30, eu tenho mais uma reunião para nós solucionarmos esse tema que é muito importante.